Um ano em que o Natal vai ser diferente, mas o brilho do Natal vai estar presente nas ruas de Poços de Caldas. Já começamos os trabalhos mais cedo do que os anos anteriores, justamente para a gente trazer essa alegria, essa esperança para Poços de Caldas. Segundo o secretário de saúde, a decoração está sendo feita em forma de circuito, para que as pessoas possam ver tudo de dentro do carro. Está tudo sendo contemplado para que as pessoas também possam fazer, prestigiar esse Natal no seu próprio carro.